E aí, o que você quer? Tá filmando? Vamos filmar. O que você quer? Playboizinho? Paz. Com dinheiro vindo aqui. Paz, Playboizona. Curtindo? Paz, Playboizona. É o que a gente tem. É dinheiro que você não tem, né, cara? Tá maneiro pra caralho. Agora só uma pergunta. Qual o momento que a gente incomodou? Qual o momento que a gente incomodou? Amiga, vai dar 7 da manhã e você não dormiu. Você tá gritando caralho a noite toda. Vai tomar no seu cu, caralho. Vai tomar no seu cu, cara. Eu quero que você me diga, o que eu te incomodei? Não, não, chega mais pra frente. Você tá pegando? Tô bem. Você botou? Você botou sumo? Muito bem. Pode faltar com respeito. Tá ótimo. Você botou sumo? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá maneiro, filho? Tá maneiro? Vai lá, Ricona. 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 Rica de Deus. Tudo aqui é só uma galera aqui vindo curtir, cara. Eu quero mais que você se foda. Pra te arrebentar, eu te arrebento duas vezes mais. Eu vou te arrebentar duas vezes mais. Essa é a casa. De quem é essa casa? Que eu aluguei? Eu tô um pouco me fudendo. Eu pago duas vezes mais. Eu tô no seu cu. Aí você tá infeliz, né? Cara, você pode filmar, cara. Cara, não, não é boa. Pode vir pra cá. Arrebenta essa cerca. Entra aqui. Entra aqui. Entra. Entra nessa cerca, vai. Entra aqui. Não, não precisa entrar, não. Entra você, cara. Entra você aqui. Faz o que você quer. Tá lindo o seu show. Faz o que você quer nessa cerca. Tá lindo o seu show. Passa nessa cerca. Tá lindo o seu show. Tá lindo. Ficou ótimo o seu show. Fechou? Ótimo, lindo. Tá maneiro? Lindona. Ficou maneiro? Lindona, gostosa. Ficou maneiro? Muito. Muito ricaça. Pode. Quer fazer? O que você quer? Pode fazer. O que você quer? O que você quiser. Você tá me fumando por sexo ou você tá me fumando por... Fechou que eu não ganho uma casa. Fernanda, né? Valeu, Fernanda. Não, meu nome é Flora mesmo. Valeu. Valeu. E aí, como é que vai ser?